Uma notícia importante, porque o cantor Netinho está há mais de um mês internado, né? Por causa daquelas complicações que ele teve após uma biópsia. Agora nós vamos saber o estado de saúde dele, porque tem novidades. Quem está lá é o repórter Alex Sampaio, no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Boa tarde, Alex. Já tem previsão de alta para o Netinho? Ele melhorou mesmo? O que você pode dizer para os fãs? Boa tarde, Brito. Olha, as notícias são boas, são otimistas. O cantor Netinho já respira sem a ajuda de aparelhos, já está aí respondendo a todos os estímulos, conversando com amigos e familiares. Um detalhe curioso, Brito, ele passa a parte do dia assistindo televisão ou ouvindo as próprias músicas dele, né? E aí a assessoria dele falou com a nossa produção hoje mais cedo e contou que quando ele acordou, na semana passada ficou consciente, ele tomou um susto. Porque, na verdade, o Netinho dormiu lá em Salvador, foi transferido para cá. Quando chegou em São Paulo e acordou, ficou consciente, aquela assustada. Mas os médicos preferiram ainda não contar detalhes para ele, até por uma questão de estratégia aí do tratamento e tal, né? É importante dizer que a expectativa da família é que o Netinho, até o sábado agora, seja transferido da UTI, vá para um quarto e comece, então, aí a recuperação que todos os fãs estão esperando, Brito. Eu vou ser ainda mais pretencioso, quando é que o Netinho, qual é a previsão, né, do Netinho voltar aos palcos, ao trabalho? Essa previsão o hospital ainda não passou, Brito. Na verdade, o hospital ainda nem confirma que ele vai sair da UTI. Mas, informalmente, a família e a assessoria garantiram que até sábado ele já deve estar num quarto sim, porque, inclusive, o Netinho já está fazendo duas sessões de fisioterapia por dia, reagindo bem. Ele ainda não consegue se alimentar, né? Está comendo por sonda, só comendo gelatina, mas está todo mundo otimista por aqui. A gente espera que a recuperação dele seja o mais breve possível. Com certeza o pior já passou. Obrigado pelas informações, Alex Sampaio, lá do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, onde o Netinho está internado. Passou por momentos difíceis, mas está se recuperando e ele tem bom gosto, porque ele passa o tempo dele ouvindo a própria música. Ele é um cara alegre, é um cara para cima, de bem com a vida, faz as pessoas felizes com a sua música. Eu acho que, assim, eu tenho certeza que toda a torcida para a melhora dele está ajudando nessa hora. E eu espero que o quanto antes ele saia logo da UTI, saia logo do hospital e volte para os palcos, ou melhor, volte para o Carnaval da Bahia, que é o lugar dele. E aí também tem toda a questão, né, que depois vai se discutir, ele vai dar uma entrevista coletiva, vai falar o que aconteceu, se teve erro, se não teve erro, por que ele chegou nessa situação. Mas o importante agora é que o Netinho está se recuperando. Que bom, a gente vai fazer uma grande festa quando ele sair, né? E vamos torcer para ele sair da UTI esse final de semana. Vai ser tão bom essa notícia segunda-feira. Notícias boas, a gente sempre gosta. Muito bom.